Tô perguntando aqui pra eles, vê ele paga bem. Oi. Moça. Mas o mecânico já atendeu, já, mano. Tá vendo aí? Acho que o mecânico atendeu, então. Se eu soubesse que você viria... Vai enganar quem aí? Vai enganar a si mesmo? Como se enganar a si mesmo? Pode pegar aqui, ô Panix. Vai pegar. Bora, Dona. Entra no RTT4 ali. Ah, tudo bem. Tem gracinha. Se eu soubesse que você viria... Bora, Dona Jess. Bora. Eu tinha me preparado muito mais pra isso. Tá fechado, querido. Seja bem-vindo. Quem? Tava no e-mail. Fala aí de novo. Pegamos ela. Eu vou pra onde? Vou fazer só essa rota aqui. Fala pra ela. Você tá perguntando pra mim pra onde eu vou? Não, beleza? Como é que você dá, Jess? Tranquilo? Obara. Obara. Que ruim, Obara. Que? Se eu soubesse que você viria hoje... Eu tinha me preparado muito... Ai, caramba. Vai no RT lá, rapaziada. Vai no RT. Vai no RT. Vamos lá logo. Seja bem-vindo. Tchau, tchau.